Pena de quem nunca tem Tentei Trabalhei andando à toa Numa vizinhança boa Quando o zame me exigiu o papel Meu papel Meu papel é minha guitarra Poesia é minha alma Minha palavra pode arranhar o céu Ele me disse a mim não diz nada Sua poesia, sua guitarra Sua presença que é ilegal Ilegal Ele disse deixa disso Todos tem um compromisso E esse compromisso é universal Yeah, 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 yeah Pena pra quem nunca tem Pena Pena de quem nunca tem Pena Pena pra quem nunca tem Nunca pena Pena de quem nunca tem Sou mais um na tua fronteira O ilegal da geladeira Sou mais um ano na multidão Na contramão Na contramão Como os travazão e figuinhas Lá do sai com os dinamitas Na televisão Me enviaram a Lisboa E por sorte E por sorte era o pessoal O meu companheiro de hotel Valeu o meu anel Me dá pena essas pessoas A presença da estúpida coroa De satélites no céu Pena Yeah, 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 yeah Pena pra quem nunca tem Nunca pena Pena de quem nunca tem Pena Pena pra quem nunca tem Nunca pena Pena de quem nunca tem Tem, tem Pena de quem nunca tem Tem, tem Pena de quem nunca tem Nunca pena Pena de quem nunca tem Pena Pena de quem nunca tem Pena de quem nunca tem Pena de quem nunca tem